É isso aí pessoal, é a Rádio Antiquêmio. Pessoal, a estátua do Daniel, pessoal, Daniel da seleção brasileira, foi vandalizada na cidade onde ele nasceu, na Bahia, em Juazeiro, pessoal. Entendeu? Colocaram um saco de lixo, amarraram e tal. O pessoal lá tá revoltado, né pessoal? O Daniel está sendo acusado, pessoal, de ter soprado uma menina na Espanha, né gente? E ele tá preso, né gente? Tá preso, aguardando o julgamento e a situação é essa, né gente? A população lá de Juazeiro tá revoltada e decidiu se vingar na estátua, né gente? Mas é bom lembrar que ele vai ser julgado ainda, tá pessoal? Ele tá aguardando o julgamento, preso. É a Rádio Antiquêmio, um abraço, até a próxima. Tchau gente, eu volto depois.